Falou que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Galopeira, não para de cavalgar Por você eu bebo um marco de canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro descalço no vulcão em Eruf E ela vem sacolejando a rabana Aprendi do seu neném Que é botado na brava Isso eu vou te dar também Só botado na meu bem Só botado na meu bem Zé, sim Dome É com os meninos da licitação Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha Dá uma giradinha e começa a mexer Refira bola Refira bola Refira bola Tun dun 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 Refira bola 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 Veja a cria, tão falando que nós é da putaria Joga pra trás e pra frente, vem chamando camãozai Tá f*** com o DJ Tá f*** com o DJ Tá f*** com o DJ Incrívelmente amazonação Incrívelmente amazonação Rebo 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 Eu tô ficando impressionado Qual que fala essa mena essa peca Ela tá ficando impressionado Qual que fala essa mena essa peca Ela tirou pra na check pra botar na boca Ela tirou pra na boca pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Ei 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 Eu queria ser uma abelha É pra pousar na tua flor Aja amor Aja amor Fazer zunzinho na cama E gemer sem sentido Aja amor Aja amor 25 25 Tem um presente pra Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Let's go baby! Essa eu fiz pra ela que é viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha Olá Música Esse plaf plaf me deixa maluca R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum 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 Toma tapa, cachorro, toma tapa no cumbum